Ok pessoal, meu nome é Leandro Ruiz, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz para adicionar dinheiro na nossa conta PESA, adicionar fundos através do cartão de crédito, ok? Então entrem aí na conta de vocês, no PESA, coloquem o e-mail e a senha, eu já estou aqui logado na minha conta, ok? Estou aqui na visão geral da minha conta, já estou logado, bom, você estando aqui na visão geral do PESA, quando você entra na sua conta, você vai clicar nessa opção aqui, add funds, tá? Nessa opção aqui, você vai clicar aqui, espera carregar, ok. Você escolhe essa opção aqui, tá? Cartão de crédito, o que vai acontecer? Ele vai puxar do seu cartão de crédito, do seu cartão de crédito, perdão, e vai jogar para a sua conta PESA, ok? Mas claro, você precisa, né, antes de você querer adicionar fundos, você precisa adicionar o seu cartão de crédito, né, e validar ele também. Tem um outro vídeo falando sobre isso, dá uma olhada aqui nos meus vídeos aqui em cima, e vocês vão ver como adicionar o cartão de crédito no PESA e validar, ok? Bom, então vamos lá, eu vou escolher essa opção cartão de crédito, ok? Aí você vai vir para essa tela aqui, essa tela aqui em FROM, você vai selecionar o cartão de crédito, tá? Quando você clicar aqui vai aparecer o seu cartão de crédito, e aqui em AMOUNT você vai colocar a quantidade, ok? Por exemplo, eu vou fazer um teste aqui agora, eu vou jogar 10 dólares, ok? Aqui embaixo, em detalhes, tá, é opcional, se você quiser colocar algum lembrete do que foi isso, você pode também escrever alguma coisa, tá? No caso aqui, eu vou selecionar aqui o meu cartão, ok? Selecionei aqui o meu cartão, no momento aqui que eu estou fazendo esse vídeo só está funcionando o Visa, ok? E pronto, eu vou dar o NEXT, pronto. Você já vai vir para essa segunda página, né? Que é a página de confirmação, então você vai vir aqui o valor, tá? Nos 10 dólares que eu estou colocando aqui, está me cobrando aqui uma taxa de 35 centos, é um FII, né? É, vai entrar então na minha conta 9,65, ok? Então eu estou colocando 10 dólares, está me cobrando uma taxa de 35 centos, vai entrar na minha conta 9,65. Se eu quisesse 10 e redondo, eu teria que jogar um pouquinho mais, ok? Uns 11 dólares mais ou menos. Feito isso, confirmou direitinho, logo aqui embaixo você vai colocar o PIN, tá? Que é aquele PIN que você criou quando você abriu a sua conta. Esse PIN ele é usado para qualquer tipo de transação, seja transferência, seja adicionar fundos, enfim. Qualquer tipo de transação aqui no PESA, ele vai pedir o PIN, né? Que é aquela segunda senha, ok? Então eu vou colocar aqui o meu PIN, você coloca o PIN e clica em depósito, ok? Então eu vou colocar aqui. Pronto, vou clicar em depósito. Eu tenho que aguardar aqui e carregar o meu cartão. Ok. Carregou. Ele automaticamente já abre aqui. Como o meu cartão é do Bradesco, ele já vai abrir aqui para mim escolher. Titular da conta. Bom, aqui ele vai me pedir a minha senha do BankLine. Minha senha é BankLine, não é a senha do cartão. Ok. Continuar. E aqui ele vai me pedir a chave, né? Um daqueles códigos que a gente tem, daqueles cartões que a gente acessa ao Bradesco. Vou colocar aqui a posição que ele está me pedindo. Desço mais e confirmo. Claro, cada cartão tem um procedimento. O meu, como é um cartão do Bradesco, ok? Ele pede esses procedimentos aqui. Ok. Completado com sucesso. Perceba aqui que a transação foi completada aqui, ó. Com sucesso. Entrou os 9 dólares e 65 centos, né? E os 10 dólares. Ok. Então é isso, pessoal. É bem fácil adicionar fundos na nossa conta PESA. Agora eu vou lá na visão geral da conta, para vocês verem como que aparece lá. Ok? Então vamos lá. Ok, pessoal. Vocês podem perceber aqui, ó. Olha aqui, ó. Cartão de crédito, tá? Completado. O status foi completado aqui com sucesso. E aqui está o valor que eu coloquei, os 10 dólares. Ok? Vai aparecer assim, tá? Se não der certo, vai dar erro. Tá? No caso, deu completado, está tudo ok. Ok? Já foi adicionado. Imediatamente, tá? O depósito é feito imediato do seu cartão para o PESA. E aí você já pode usar os dólares para onde você quiser. Ok? Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.